Pensa em nós, por isso, dá-nos ao fim de mais um destins.com.pt Já está aqui em vista para descobrir o nosso saído. Até a próxima. Espera, não tires ainda. Estou a tirar. Estou a filmar. Ah, para diabos, já é pior. Não sei teres que tirar uma fotografia. Estava a preparar. Hã? Faça. Hã? 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 As pequenas coisas fazem a diferença. Prepara-se o papel antes do barbear com o esfoliette gilete. Porta-se já com o gel gilete silice e acaba com o hidratante gilete silice. Com três simples passos vai ter um barbear mais apurado e um papel mais fresco hidratado com menos agitação. Prometo-lhe que faz diferença. Resultados 100% garantidos ou devolvemos no farolheiro. Explosivos do Capitão Íclo, um dos policiosos douradinhos que tomam a ONG-3 assegurou 100% das necessidades viagens de ONG-3. Saiba a importância de ONG-3 em Íclo.pd. Experimente também os seus ovos douradinhos vegetais. Ao longo de este, o que a minha barriga vai enxar? À noite. Tendo-me com um balão. Calma. Estou a atividade sem dar tolente enxada da forma mais saborosa. Basta a provar que a atividade ajuda a melhorar o seu conforto intestinal para que se sinta menos enxada. Apeito-vos assim. Estão a atividade todos os dias e sinta-se menos enxada. Apeito-vos assim. Apeito-vos assim. e do bom nome de Portugal e dos seus governantes, o Conselho de Ministros acaba de provar uma importante alteração no regime da operaria, restalação e simulagem. É verdade, num inovador acompanhamento do espírito dos tempos, e cito, as situações de biotologia, ética e legalidade passam a ser fiscalizadas, não Blair, mas Blair, Blasair. Voltar, harmonizam-se a três pessoas, faça favor. Quem recebe? É para ouvir um minuto de seis anos. Vou ver se é possível. Mas, mas, mas quem é que esse gato pensa? Eu gosto de baixar destes gatos. Calma. Calma, que ela vai nos veja. Boa tarde. Estou para copiar o nome de quem está bem. Segão-me. É, claro que é que os delfebadores têm-se daquelas daqui de uma fiel contra alta. Pai, eu quero estar de melhor para ti. Uma salinha para pessoas que não sabem o computar e que falam muito alto em restaurantes de, ahm, assim, ahm, de agentes privados, claro. Boa. Olha quem ali está. Bárbara entretens. Bárbara! Então como é que a casacica faça de vez daquele louco e preparado escreve aquele sexo que agrega-se contra mim e derrubá-lo entre os padres? É! Tem-se de resolver este assunto! Eu... É que eu... O que é que estão a olhar, senhor cavalheiro? Já não se pode falar à vontade? Não. Está tudo bem? Sim, sim, já, seja feito. Agora precisava de fazer um procedimento à sorte. Já, sim, já, sim. A nossa salva tem buracos seguros para coletar. É um trabalho para políticos com planos... Enfim... Mano 1.3. Procultura.